O que é o Fantasma do Mausoléu? Aqui. Aqui é a mulher no cemitério, aqui é o Red Eyes e aqui é o cara do Mausoléu. Ainda tem vários fantasmas que a gente não pegou absolutamente nada. Primeira coisa, eu já vou eliminar o IMF indo ali na igreja e medindo a taça do resíduo alto que está lá. Esse mapa ali dá problema de FPS pra algumas pessoas, mas pra mim tá dando, então eu não me preocupei muito com isso. Talvez o jogo tenha resolvido isso também, porque na comunidade do Steam fala muito em problema de FPS. Se você encostar, ela para de dar, se você tentar apanhar ela. Se você está investigando, o IMF meter não deveria se comportar, isso é parágrafo. Nas duas primeiras casas eu acabei escagando isso, porque eu não sabia que você não podia remover a relíquia mais do mapa, até você exorcizar o fantasma, então eu já tinha na tentativa de cumprir os objetivos e levar as relíquias. Eu acabei encostando em todas elas ali nos primeiros mapas e por isso não adianta muito pra mim os primeiros mapas em termos de IMF. Meus equipamentos favoritos. Vamos mandar com a câmera na mão, só por ver das dúvidas, se apareceu alguma coisa, ela dispara automaticamente nessa câmera. Mesmo que a gente não veja... Ela e o Parabolic Mike são os melhores itens do jogo, para coletar a evidência. E aí, eu me trinquei. E aí, eu me trinquei. Vamos fazer o seguinte... Você fica aqui no meio. Ótimo, eu já sei que ele passa por aqui. Então, a gente vai colocar... Você aqui... Coloca, cacete! Um pouco, gente. Então, a gente vai colocar a câmera aqui, dessa vez... Colocando esse lado... Então, a gente vai colocar... Voltada pra lá, porque a gente sabe que... O fantasma... Apareceu ali. Ali ia ficar muito apertadinho de colocar... Não gostei do ângulo que tava, tá? Por isso que eu... Peguei ela de volta. Vamos pegar o... O negócio de EVP... Para a Box... Para a Box... Para a Box... Ah, eu fiquei dentro... Eu acho que se você fecha, ele fecha você dentro. A gente tem que pegar o termômetro também. O que me incomoda nesse jogo é que você não pode colocar... O gravador no chão e deixar... Lá, que nem a gente faz com a... A... A Spirit Box... Não faz, né? Que o Conrad... Ah... É preguiçoso. Ele não quer ficar ouvindo... Um... Ajudulando... Acheria que ele metido pela... Ajudulando aomir. Um... Thoido. Mpanha. Seu ben Mean värme... Seu benignidade. Seu benignidade. Ao mesmo tempo. Breit когдаia, Rocha... Seu benignidade SER uma אחa. E a um... O que é isso? O que é isso? Do you know why I'm here? Do you know why I'm here? How many people are here other than me? Do you know why I'm here? 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 Eu vou ver a mão que eu acho que não é o tempo de captura. Eu vou continuar com a editora em meus olhos. Assane um pouquinho mais de áudio. E aí a temperatura Ele já apareceu duas vezes Da outra vez a gente não conseguiu que ele aparecesse nenhuma vez Porque agora a gente está com as quatro notas dele Eu não ouvi nada Ainda precisa de um pouco mais de evidência de áudio Ok, a gente já tem significante Aqui é a área onde a gente viu ele aparecer Os dois lados aqui Então a gente vai ficar perambulando com O termômetro Deixa eu só me certificar de que está gravando aí Não estou louco, não estou louco Eu não queria encostar no fantasma Eu não sabia até onde ele ia Mas parece que ele para por aqui Porque senão descarrega a bateria do Ia descarregar a bateria do aparelho que eu estou usando No caso do termômetro Aí eu teria que ir até o caminhão Trocar a bateria Ok Ok Pode ser normal, pode ser Pode ser ele, porque ele já apareceu aqui pra gente Agora eu acho que é alguma coisa, porque Eu não vi nada Ah, foi lá no fundo Ele tá lá Ele para um pouco antes de chegar na gente, é isso Ele é um cara educado Pode ver que ele reagiu, colocou a mão ali Outra do peito Wow, I took a photo of a ghost No shit, Sherlock Eu vi os passos Mas até eu consegui Até eu consegui colocar a câmera ali no chão já não deu tempo O mais importante agora é pegar a temperatura Foto não vai dar mais dinheiro A áudio não vai dar mais dinheiro O áudio ainda é interessante Pra ver se completa a barra dele Mas eu sei que uma parte do áudio dele é EVP Deve ser normal Mas eu sei que a barra dele é normal Mas eu sei que a barra dele é normal Mas eu sei que a barra dele é normal E aí . 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 A gente não conseguiu nem completar a primeira barra da temperatura. Deve ser normal isso. Quando o jogo não é um absoluto sacana como você, a temperatura é normal. Não estou muito preocupado com dinheiro, vou tentar fazer EVP. E completar a barra desse fantasma logo. Do you know why I'm here? How many people are here, other than me? Is this your home? Do you like the current family living here? É, acho que não tem ninguém vivendo aqui, Conrad. Do you know why I'm here? Why are you here? Can you tell me your name? Can you tell me your name? Is there anything you'd like to tell me? Is there anything you'd like to tell me? Do you know why I'm here? How many people are here, other than me? How many people are here, other than me? Is this your home? Do you like the current family living here? Do you like the current family living here? Do you like the current family living here? Why are you here? I'm convinced. Someone or something is trying to communicate with me. Can you tell me your name? Can you tell me your name? I think we need the recorder, I'm not sure. Nothing paranormal about these temperature readings. I was hoping because I was going fast. I was hoping because I was going fast. But... It was nothing. That's what I thought. The ghost was there. The ghost was there. The light was blue. We were listening to the steps. But I didn't see any... At least, I think it's unusual. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Tem a impressão que a gente ainda precisa de um pouco mais de... Acho que é normal isso. Essas flutuações de temperatura parecem ser normais. E assim ficou pronto. A temperatura, porque eles continuam fazendo o que eles querem fazer. A memória continua repetindo e repetindo. Eles não variam em nada. Pode variar nas localizações, mas eles vão sempre refazer a mesma exata rota. Independente de qualquer coisa. Agora dá pra imaginar... Maravilha. A gente conseguiu... Todas as evidências aqui desse cara. Quer dizer... Que daria dinheiro, né? Então a gente vai voltar aqui pro caminhão. A gente já vai encerrar esse vídeo aqui. E... A brincadeira continuar no próximo vídeo. Ainda falta mais ou menos metade da barra dele. E eu acho que agora a metade que falta tem que ser no gravador. Deixa eu ver quanto tempo de gravação a gente tem. Não tem nem meia hora, então vamos levar mais um pouquinho. Não precisa mais um pouquinho. Não precisa mais da temperatura. Não precisa mais da temperatura. Vamos dar uma olhada. Eu acho que talvez eu tenha dinheiro pra comprar o último item que faltava. se for esse o caso a gente já começa a encerrando os mapas, se vocês preferirem vamos lá 153 acho que ficou faltando um tiquinho de nada é, ficou faltando 17 bom se vocês gostaram do vídeo deixem um like, se vocês não gostaram deixem um dislike se vocês tiverem alguma coisa pra falar deixem aí nos comentários se tiverem com pressa pra falar comigo por qualquer motivo que seja as formas mais rápidas de estar em contato comigo são o facebook e o discord do canal que vão estar na descrição o discord, se vocês quiserem falar comigo por ele entra no server do discord do canal e me manda uma mensagem privada se só me mandar mensagem privada provavelmente eu não vou responder porque pode acabar indo sendo ignorado sendo ignorado junto com as mensagens que eu recebo aleatórias e se vocês encarem no server e mandar o oizinho o oizinho não me notifica então posso demorar pra responder nesse caso os comentários de face eu leio eles sempre que eu vou no canal ali pra colocar vídeo e tal mas por exemplo essa semana aqui eu tô com um vídeo agendado pra semana toda então vai demorar pra eu olhar de novo no canal eu tô gravando isso entre natal e ano novo então vocês já viram como é que é a coisa esse vídeo provavelmente vai já pra vocês no próximo ano e é isso aí eu já tô cansado acho que eu vou encerrar por aqui eu agradeço a atenção de vocês aí se vocês gostaram deixem o like se não gostaram deixem o like essas coisas todas aí compartilhem com os amiguinhos se vocês gostaram e se vocês não gostaram também compartilhem com os amiguinhos pra zoar com a cara dos amiguinhos porque isso faz parte da amizade é uma brincadeira que não prejudica ninguém então é isso aí pessoal eu vejo vocês no próximo vídeo até mais tchau 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 Obrigado.